Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quinta-feira está no ar. A polícia prendeu aqui em Manaus um foragido do Pará, condenado por tráfico de drogas. Marco Aurélio Rosas de Jesus Júnior, de 41 anos, foi preso em um condomínio de luxo aqui na capital. Ele é foragido do Pará, já foi condenado por tráfico de drogas e usava a identidade falsa. Estávamos fazendo campana, esperando o flagranteado voltar para sua residência. E na hora que ele chegou, nós fizemos a abordagem, no momento em que ele se apresentou com o documento falso. Dessa vez, ele foi preso por uso de documento falso, posse de munição de uso restrito. E a polícia ainda encontrou com ele 15 mil dólares, um carregador de munição e frascos de anabolizantes e seringas. Ele usava para aplicar as substâncias injetáveis. A polícia acredita que em outras pessoas. Todos os produtos foram catalogados. Uma parte desses produtos foi caracterizado o crime de tráfico de drogas, que está previsto na portaria da Anvisa como substância entorpecente, que são os anabolizantes. E outra parte caracteriza o crime do artigo 273, que inclusive tem a pena mais grave que o tráfico de drogas de 10 a 15 anos. Vários celulares também foram encontrados com ele. Marco Aurélio Rosas foi encaminhado para audiência de custódia no Fórum Enoque Reis e depois deve ser levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. O traficante conhecido como Sandrinho, membro de uma facção criminosa que atua aqui no Estado, foi apresentado hoje. Segundo a polícia, ele é mandante e também autor de várias execuções. Alexandro Oliveira dos Santos, o Sandrinho, de 32 anos, é o autor e mandante de 14 homicídios nos bairros Vila da Prata e São Jorge. O traficante comanda os locais desde 2012, quando ele matou Glau Cinei Oliveira, conhecido como Glau, em frente ao Hospital 28 de Agosto. Na verdade, ele já responde a vários processos por homicídio, tráfico. A sua escalada no crime começou, de fato, de maneira robusta em 2012, quando ele cometeu o homicídio do traficante Glau. Mas aí, nesse momento, ele assume o lugar do Glau no homicídio, no tráfico de drogas, na área de São Jorge. Sandrinho pertencia a uma facção criminosa que atua no Estado, mas há alguns anos agia por conta própria. Na delegacia, Alexandro confessou ter assassinado José Roger, em maio do ano passado. O homem foi morto no momento em que saía de uma igreja, na Avenida Constantino Nery. Todos os crimes são ligados ao tráfico de drogas. De acordo com a polícia, Sandrinho ostentava com o dinheiro do crime. Ele morava em um bairro nobre, na Ponta Negra, zona oeste aqui da capital. No momento da prisão, ele estava no centro de Manaus, em um carro importado, já planejando outra execução. Agora, a polícia procura por Alexandre Alves da Silva, um dos pistoleiros que participava das execuções com Sandrinho. O acusado vai responder por homicídio qualificado e organização criminosa, e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. A dengue ainda preocupa no Amazonas, por isso a Fundação de Vigilância em Saúde intensificou os trabalhos de combate ao Aedes aegypti. Hoje foi realizada uma ação nos galpões das escolas de samba de Manaus. E olha, focos do mosquito foram encontrados nesses locais. O clima já é de carnaval. A animação para combater os mosquitos está garantida. Aqui é onde ficam as alegorias das escolas, mas também tem sido um lugar para a proliferação do Aedes aegypti. A gente tem que adotar essas medidas e ficarmos atentos durante todo o ano, e a gente está intensificando. Como nós encontramos criadores aqui do mosquito, nós vamos reforçar as ações de mobilização, orientar as pessoas que trabalham aqui nos barracões, para que toda semana façam uma vistoria, todos os dias, para evitar que essa situação se permaneça. Os agentes da Fundação de Vigilância em Saúde fizeram um trabalho de detetização tanto dentro quanto fora dos galpões. Essas ações são intensificadas nesta época do ano. O Aedes aegypti transmite dengue, zika e chikungunya. Segundo a FVS, os casos dessas doenças têm diminuído. Nós estamos com cerca de 60% de redução em relação ao ano passado. Nós tivemos 1.500 notificações de casos suspeitos de dengue. Esse ano nós estamos com um pouco mais de 500 notificações. Então mostra que o trabalho contínuo, as ações, a participação da população tem feito a diferença aqui no estado do Amazonas. E agora o futebol. Ontem teve jogo decisivo na Arena da Amazônia pela Copa do Brasil entre Manaus e CSA. E foi ao melhor estilo do futebol recheado de emoções. Olha, a decisão ficou literalmente para o último minuto. E o resultado a gente conta agora para você. Último minuto de jogo. Pênalti para o Manaus. Nena para a cobrança e... Sabe aquela partida que acontece de tudo? A trave estava no caminho do CSA. Já o Manaus encontrou a rede com o zagueirão Deuric. Atrás do placar, o time de Alagoas foi ao ataque. O empate veio no final do primeiro tempo com o Giva. Foi aí que o goleiro Mota, do CSA, entrou em cena, ao provocar a torcida com gestos. Veio de apoiar o time dele, está chegando o goleiro, não entendi porquê também. Mas eu fiz só isso, não provoquei nada não, só mandei ele gritar mais que estava muito baixo. E o time dele começou bem o segundo tempo. E por várias vezes esteve perto de desempatar a partida. Neste lance, um grande susto. O goleiro Jonathan, do Manaus, desmaiou depois de um choque com o zagueiro Deuric. Ele saiu de ambulância. Deuric também teve que deixar o campo. Sem ambulância, o jogo ficou parado por 25 minutos. Só quando ela retornou, o jogo pôde ser recomeçado. A Milton, do jeito dele, grandão, mas de boa técnica, dava ritmo ao time. E saiu dos pés dele este golaço, o segundo do Manaus. Conseguiu dominar no peito, acertou um chute raro ali, que ele não vai acertar nunca mais aquele chute. Mas na comemoração, tirou a camisa, levou o segundo amarelo e acabou o expulso. Com um a mais, o CSA teve que buscar o ataque de novo. E sabe quem estava no caminho? A trave novamente. Só dava o time de Alagoas. Nesta falta, Milton salvou. Mas no escanteio, o zagueirão Leandro escorou para empatar. O CSA já tinha conseguido alguns feitos na Copa do Brasil, como eliminar gigantes do futebol brasileiro, Vasco Santos. Mas diante do modesto Manaus, clube que tem apenas seis anos, o time sofreu. E a classificação só veio no último minuto de jogo. Último minuto de jogo. Bola na área. Nena, tenta uma puxada. O árbitro, o irmão. Pênalti. Era fazer e classificar. Ou perder e dar adeus. Nena, para a cobrança e... Festa do CSA. Quase passei um pouquinho da bola ainda, mas eu pude chegar e fazer a defesa. Lamentação do Manaus. Infelizmente eu errei. Peço desculpa a minha equipe. Mas estamos de parabéns pelo futebol que a gente fez. E vamos agora trabalhar com o resto do campeonato. O CSA saiu de Manaus com 500 mil reais no bolso. E o carimbo para a próxima fase. O adversário será o São Paulo. Manaus, que tem altas temperaturas, ganhou um projeto de arborização que pode deixar o clima bem mais agradável por aqui. Mas é preciso preservar. Muitas ainda são pequenas, algumas tem 1,80m de altura, mas elas podem chegar a 10 metros. E é por causa delas que o clima da cidade em alguns pontos pode ficar mais agradável. Nos corredores centrais onde nós plantamos, certamente a população vai poder perceber ao longo do tempo uma mudança, realmente uma amenização desse calor, principalmente com a sombra e o conforto térmico que a própria árvore propicia. Aqui em Manaus, antes do plantio, os especialistas analisam primeiro o solo. As mudas são colocadas em locais mais abertos. Em áreas onde tem menos espaço permeável, de colocar espécies de menor porte. Por quê? Porque realmente para evitar um problema futuro, que essas árvores cresçam demais, isso acaba vindo ocorrer um problema para todos, na verdade. Em dois anos, já foram plantadas mais de 25 mil árvores, mas os trabalhos não param. O nosso trabalho agora é manter essas mudas e criar também as partes ornamentais, os jardins, aquilo que vai trazer mais vida para a cidade. E o nosso foco serão trazer 50 mil mudas novas, coloridas, para enfeitar a nossa cidade e dar uma qualidade de vida melhor. Além de dar mais vida e beleza à cidade, quem agradece é a população, que enfrenta todos os dias o solzão manauense. E agora você vai saber quais são as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Meia amanhã no Jornal em Tempo, desfiles das escolas de samba terão ônibus extras, sai o reajuste salarial dos peritos, carnaval terá esquema de ônibus especial, inscrições para o Senar encerram nesta sexta. O Boletim em Tempo termina aqui, uma ótima noite para você.